Bom dia então a todos, estamos aqui nessa ação promovida pela Kazan em parceria com a prefeitura e algumas empresas parceiras também que estão nos ajudando, colaboraram com a disponibilidade de pessoal, com a disponibilidade de equipamento. O secretário de obras está acompanhando também aqui essa ação e tem o objetivo de fazer comemoração à Semana Mundial da Água e promover a limpeza dessa região aqui, que é a região da Vila Vitória, uma região que é frequentada por pescadores e o objetivo era fazer toda a remoção desse lixo. A gente acredita que a gente tirou em torno de 20 toneladas de lixo, de resíduos, resíduos de construção civil, restos de madeira. Então, como vocês podem ver, aqui no fundo, foi removido várias caçambas de resíduos. E a gente também tem o intuito de promover a conscientização das pessoas de manter esse local limpo, de manter esse local mais agradável. Então, seria isso. A gente agradece a parceria da prefeitura, agradece a parceria dos parceiros, da comunidade também que participou, da equipe do Trato por Laguna, que vem fazendo um belo trabalho na cidade, e conscientizar as pessoas de utilizar de forma correta, tanto o seu esgoto como o seu lixo também, que a CASAM hoje presta um excelente trabalho na cidade. Então, seria isso. A gente agradece e conta aí com a colaboração de todos, da comunidade, que mantém esse local limpo agora. Obrigado. 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 Obrigado.